É que é esperar, né? Já gravei um vídeo empolgado, já gravei um vídeo falando sobre o sonho da Libertadores. Esse vídeo é um pouco mais comedido, esse vídeo é mais de análise. Alianza Lima, mas que é engalo e libertar. Um grupo chato. Eu acho que isso aí a gente não pode fugir. É um grupo chato, é um grupo mais difícil do que os outros grupos que o Atlético vinha pegando. Mais difícil do que o de 2022, mais difícil do que o de 2020. Mas eu acho que é a temporada que o Atlético entra mais preparado. Em 2020 a gente entra extremamente desmanchado. Em 2022 a gente entra em crise, depois de perder o Paranaense, depois de perder uma Recopa. Então assim, eu acho que esse ponto precisa ser levado muito em consideração. Como o Atlético entra na Libertadores. Antes da gente olhar para os adversários. Eu acho que o Galo entra bem. Eu acho que o Alianza entra extremamente empolgado para acabar com a maldição. Eu acho que o Libertar entra com uma sensação que pode fazer mais. Mas eu acho que o Atlético entra com uma sensação de... Vou buscar o que eu não consegui na temporada passada. E o que o Atlético não conseguiu na temporada passada? Então eu acho muito legal a gente já olhar lá para frente. Óbvio, lutando jogo a jogo, competindo jogo a jogo. Mas obviamente com foco. Ser campeão das Américas. Eu acho que isso é irremediável. Eu acho que não tem como abrir mão disso. Beleza? Beleza. Eu tenho um tweet aqui que eu queria ler para vocês. Que eu também acho que é um ponto muito interessante para a gente analisar esse cenário como um todo. Eu estou tentando trazer pontos aqui para a gente entender como o Atlético entra nessa fase de grupos. De distâncias que os brasileiros vão percorrer na Libertadores, somando ida e volta dos jogos. Inter, 32 mil quilômetros. Flamengo, 26 mil quilômetros. Fluminense, 24 mil quilômetros. Corinthians, 22 mil quilômetros. Palmeiras, 21 mil quilômetros. Atlético Mineiro, 15 mil quilômetros. Atlético Paranaense, 13 mil quilômetros. Então acho que é assim. A questão da logística importa. A questão da logística é fundamental. Para o Atlético não cansar tanto nas viagens. Para o Atlético não se desgastar tanto. O Inter vai viajar quase três vezes mais que o Atlético. Então acho que é um ponto para a gente levar em consideração. Acho que a gente entra com elenco suficiente para competir na primeira fase. Eu acho que a gente tem time o suficiente para se classificar até com certa tranquilidade. A gente tem que entender que o adversário, ele olha para o Atlético e ele vê um grande time. Ele vê Terence, ele vê Vitor Roque, ele vê Fernandinho, ele vê Thiago Heleno, ele vê Bento, ele vê Kelvin, ele vê Eric, ele vê Pablo, Coelho, Canóbio. Você pode entender que esses caras têm defeitos. Você acompanha esses times, esses jogadores, esse time que é o Atlético. Mas os caras não acompanham. Assim como a gente não acompanha os caras. Então assim, quando eles olham para a gente, eles veem um grande time. Isso é fato. Quero começar a falar um pouquinho sobre o que eu achei dos adversários, né? Não só falar do momento do Atlético. Porque eu acho que esse vídeo vai além. Óbvio que é uma primeira impressão. Acho que nessa temporada talvez eu tenha visto um jogo do Libertado. A Alianza Lima ainda não vi. Enviu alguns jogos do Galo. Então dá para dizer, assim, uma primeira impressão. Vou ver jogos, vou analisar melhor. Mas parando, pensando, respirando, a gente começa a entender que o caminho pode ser mais leve do que parece. Eu acho maneiro a gente olhar com um olhar de mais receio. Mas o caminho pode ser mais leve do que parece. Porque, por exemplo, o Alianza Lima é um time que subiu de divisão. É um time que tem uma torcida fanática. É um time que fez investimentos. Trouxe jogadores relevantes ali para o contexto peruano. Mas a gente tem que entender. O contexto peruano é uma coisa. O contexto do futebol sul-americano em geral é outro completamente diferente. Tanto que o Alianza Lima está 35, 38, 40 jogos sem ganhar na Copa Libertadores. Pontuar contra o Alianza Lima é obrigação. Fazer seis pontos contra o Alianza Lima é uma garantia de um conforto muito maior quando a gente for enfrentar dois times mais fortes do grupo. Os adversários mais fortes, né? Não os times mais fortes, porque acho que entre os times mais fortes o Atlético está. Então, a sensação que eu tenho é o Alianza Lima é ganhar fora, ganhar em casa e partir para a classificação já com seis pontos. O Atlético, nas últimas edições de Libertadores, tropeçou quando pegou os times mais fracos. Tropeçou com o Jorge Wisterman em casa em 2020. Tropeçou com o Caracas fora em 2022. Não tem como querem comer o nosso fígado. A gente precisa levar isso em consideração. Qualquer deslize vai ser complicado. Eu acho que tem um ponto interessante também que Galo e Libertadores se enfrentam, né, bicho? Galo e Libertadores se enfrentam. Um vai tirar ponto do outro. Assim como Cap e Libertadores se enfrentarem, um vai tirar ponto do outro. Assim como Galo e Cap se enfrentarem, um vai tirar ponto do outro. E o Alianza Lima está correndo ali por fora. Então, assim, olhando na perspectiva do Atlético, eu acredito que a gente vai poder ver alguma ajuda acontecendo. Mais ou menos assim, sabe? Quando a gente precisar que o Galo não pontue, ele vai ter um adversário chato. Quando a gente precisar que o Libertar não pontue, ele vai ter um adversário chato. Então, acho que de alguma maneira é um benefício de você ter um grupo mais cascudo, de você ter um grupo mais competitivo nesse cenário. Falando um pouquinho do Libertar. É difícil. O Libertar, ele é um time que tem muita experiência. É um time cascudo pra caralho. É um time que tem jogadores que já atuavam no futebol europeu. O Pires já jogou no futebol europeu. O Melgarerro já jogou no futebol europeu. Tacuna Cardoso já jogou no futebol europeu. O Roque Santa Cruz já jogou no futebol europeu. Então, é um time onde o vestiário não treme muito. Mostrou isso nos jogos com o Atlético na temporada passada. Perdeu os dois jogos na baixada, mas super competiu. E fora de casa, empatou um e ganhou o outro. Então, assim, é o Atlético que teve dificuldade contra o Libertar no Defensores del Chaco. Eu parto de três pontos contra o Libertar. Se a gente conseguir mais do que isso, ótimo. Mas, assim, o Melgarerro traz muito problema pelo lado do campo. Você tem um jogo muito físico, principalmente em bolas alçadas na área. Então, eu acredito que a gente possa ter um pouquinho mais de dificuldade contra essa equipe do Libertar em relação à Alianza Lima. Mas é um Atlético também que estudou bastante desde a temporada passada. Tem relatórios e tudo mais. para encontrar caminhos para eles se libertar. Por exemplo, o jogo 2x1 na baixada era um jogo que o Atlético poderia ter vencido 3x4x1. Desperdiçou alguns contra-ataques, desperdiçou algumas bolas. Então, assim, os resultados mostram um certo equilíbrio, mas também, em algum ponto, são resultados mentirosos. Destacar o Diego Gomes, meio campo da seleção paraguaia. Jogador muito bom. Muito bom. Já atuou contra a gente na temporada passada, mas parece ser uma versão melhor. O Libertar vem revelando bem. Revelou bem o Intiso, revelou bem agora o Diego. E o Galo, mano? O Galo de Tchatcho Kudê. Acho que todo o trabalho do Kudê a gente precisa levar em consideração intensidade. Acho que intensidade é uma palavra que o Kudê adora. É um treinador muito intenso na beira do gramado. e é um treinador que tenta passar isso para o seu grupo. O Galo, ele tem muita força dentro de casa. Acho que isso é reconhecido. Tanto que não foi bem contra o Carabobo fora, não foi bem contra o Milionários fora, mas em casa conseguiu até com certa facilidade as classificações na pré-Libertadores. Não vejo como um time intenso ainda. Vejo como um time, em muitos momentos, até desorganizado. Não sabendo canalizar essa intenção de intensidade e um time que está se conhecendo o Patrick Edenilson entrando no contexto, o Zaratio voltando de lesão, não sabe se o Otávio é titular ou não, a defesa, entrou Maurício Lemos, entrou o Saravia, mas você tem lá na frente o Hulk Paulinho, esse sim, se entendendo muito bem. Acho o adversário forte. Acho o adversário muito físico, com dificuldade de permitir vantagens ao adversário. Um adversário que se sente confortável, com a bola. A gente até produziu um vídeo falando de, em alguns contextos, onde o Atlético poderia jogar com meio-campo mais congestionado. Acho que é um caso. Acho que assim, os caras têm muita força com o Hulk Paulinho na frente, mas a gente também tem com o Akiteran. Acho que quem acabar ganhando meio-campo vai ter uma grande vantagem. Então, acho que o meio-campo mais pesado com o Alex, com o Érica, com o Fernandinho, para enfrentar um galo de Edenilson, de Igor Gomes, de Otávio, faz muito sentido. Mas é isso. É tentar tirar a potência do Hulk, é tentar tirar a potência do Paulinho, que acho que são os dois grandes destaques. Quero ver a questão do Arana, porque aí o galo pode ter muita força pelo lado do campo, até voltando o Mariano para o time titular, para fazer mais uma saída de três. auxiliar o Maurício, auxiliar o outro zagueiro que está jogando lá, acho que é o Nathan, confesso que não está vindo na cabeça agora. O Arana é uma flecha, é outro cara com muita potência, muita potência de criar jogadas, aproveitar a profundidade. Mas também pega um Kelvin muito mais maduro, muito mais pronto para esse tipo de jogo. Se precisar até o Mindson, mais físico. E o Atlético vai ser testado, óbvio, um grupo chato, mas se passar também vai cheio de moral, se passar também vai cheio de moral. E eu estou doido para ver esse Atlético cheio de moral. Estou doido para ver a Arena pegando fogo, estou doido para ver a banha nos áreas inferiores sem cadeira, estou doido para ver a temporada começar. Respeito para caralho o Campeonato Paraná, mas a sensação é que agora a brincadeira vai ser de verdade. E o Atlético está precisando que essa brincadeira vire de verdade. Sabe? O grupo possível, o grupo difícil. Acredito que no ranking ali, galo, o principal adversário libertar depois e o Aliança Lima bem depois, mas eu vou me apegar muito na capacidade de crescer do Atlético nos jogos grandes. A gente vai ter pelo menos quatro jogos muito grandes e dois jogos muito importantes. Não dá para desperdiçar pontos. Não dá para errar. O Atlético, ele já entra numa Libertadores com essa pressão. Não dá para errar. Mas vamos para cima que a gente está preparado. Tenho certeza disso. A bagagem que a gente entra, a capacidade que a gente entra, a gente está preparado. sabe? O Atlético é um grande time. Todo mundo não queria enfrentar o Atlético. Repito. Todo mundo não queria enfrentar o Atlético. Tamo junto é nóis.